Prepara galera, vai conversar com a avogada hein Maurício Pegada, ô cara do piseiro Siga o meu amicidão, vai dar veleidinho hein Aquele abraço hein É hoje que eu não chego lá em casa É hoje que eu não chego lá em casa Abra o seu coração e deixe de cara amarrada Arreia o seu cavalo, amiga e amiga E vamos nós pra cavogada Arreia o seu cavalo, amiga e amiga E vamos nós pra cavogada No lobo de um bom cavalo, no burrico do jumento Venha se juntar a nós, não tenha contrangimento No estralo da ferradura, deixa a poeira subir Cavogada é peça boa pra quem quer se divertir Cavogada é de verdade, cavogada é terapia Cavogada é liberdade, cavogada é alegria Cavalo é minha grande paixão Cavogar é o que eu gosto na vida Não tenho hora de chegar ou partida Cavogada é grande emoção Cavogada é grande emoção Olha filha pessoal, vamos lá de dois em dois A festança tá bonita e a cerveja vem depois O palhão tá preparado, o churrasco tá na brasa No trote, galopo, carreira, subindo é sem ladeira É hoje que eu não chego lá em casa É hoje que eu não chego lá em casa Cavogada é de verdade, cavogada é terapia Cavogada é liberdade, cavogada é alegria Cavalo é minha grande paixão Cavogada é o que eu gosto na vida Não tenho hora de chegar ou partida Cavogada é minha grande emoção Cavogada é minha grande emoção Olha filha pessoal, vamos lá de dois em dois A festança tá bonita e a cerveja vem depois O palhão tá preparado, o churrasco tá na brasa No trote, galopo, carreira, subindo é sem ladeira É hoje que eu não chego lá em casa É hoje que eu não chego lá em casa Essa vai tocar as cavogadas de Vila Florentina, hein E de Mangas Vazelândia, Campo Redondo, São Domingo Alô, porrozão, hein Jéssica Cavogada e Itacarambi 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 Jéssica Cavogada e Itacarambi